E aí gente, eu aqui de novo, e dessa vez eu vim falar aqui no canal de uma coisa um pouquinho diferente dentro da área de motorhome, de viagens, mas não é estritamente sobre combi. Já imaginou viajar num motorhome totalmente autônomo? Hoje a gente tem, a gente costuma dizer, ah eu sou autônomo no meu motorhome, eu sou autônomo na minha combi. Sim, a gente é de certa forma, mas já pensou num motorhome que você não precisa de gasolina ou de óleo diesel, ou de GNV, ou álcool, simplesmente a luz solar. É gente, a luz solar, a gente tá aí, novas tecnologias chegando e quem sabe é um negócio que daqui a 30 anos, 20, 10, sendo mais esperançoso, a gente consiga se locomover sem precisar abastecir o seu carro num posto de gasolina. Já pensou? Que maravilha! Então, gente, lá na Holanda, alunos da Universidade de Rennhoven, eles criaram um motorhome 100% autônomo. Ele roda só com a energia solar. A energia solar carrega as baterias e o motorhome tem tudo o que vocês precisam dentro. Tem televisão, tem uma cama super espaçosa, tem tomadas pra carregar celular, tablet, né? Tem tudo o que o motorhome tem e ele roda com a energia solar. Esses alunos, eles criaram um mini motorhome, vamos dizer assim, que não é tão pequeno assim, né? Se olhar ali, a aerodinâmica dele é um pouco diferente, assim, futurística. E segundo os alunos, é em forma de uma gota. E essa gota é justamente por causa da aerodinâmica, que justamente pra não gastar tanta energia pra ele se locomover, né? E ele tem uma autonomia de 730 quilômetros. Claro, esses 730 quilômetros são levados em consideração sem usar nada de equipamentos dentro. Somente toda a energia da bateria recarregada foi usada pra rodar, né? Então, se usar alguma coisa dentro, por exemplo, começar a usar tomada, televisão, vai baixar a autonomia. E o veículo leva em torno de 2 a 3 dias pra recarregar as baterias com bastante sol. Então, dependendo do sol, é 2 dias a 3, né? Então, não é algo que é pra viajar. Quem gosta de rodar muito é pra quem gosta de ficar mais tempo parado, para num campo, para num lugar, dá tempo de recarregar as baterias. E olha, eu penso que tá o combustível hoje, vale a pena ficar 1, 2 dias parados pra recarregar a bateria, né? Então, pra não gastar nada. E também, o teto é retrátil, ele sobe. Como essas combins que a gente vê, o pessoal faz, o teto sobe, a pessoa fica de pé dentro, super tranquila. E os painéis abrem pro lado. Ele tem muitos painéis, então eles abrem pro lado, que permite recarregar com uma maior eficiência as baterias. E caso a pessoa não quer esperar tanto, não quer esperar carregar pelo sol, também tem a possibilidade de carregar na tomada, né? Usar a tomada pra carregar. Às vezes, dependendo do lugar que a pessoa tá, é super possível. Lá na Holanda, gente, tem muitos pontos de recarregamento lá. Tem muitos carros elétricos. A mobilidade urbana lá é ótima. Em Amsterdã, por exemplo, o pessoal usa muito barque, ciclovias. Os pedestres têm prioridades, não são os automóveis. Os ciclistas têm prioridade de tráfego, não são os automóveis. Então, eles estão num caminho, eles têm incentivos do governo pra isso. Então, por isso, tá saindo essa tecnologia lá e vai chegar, quem sabe, pro mundo inteiro, ajudando. Principalmente na preservação do meio ambiente também, né? Porque é uma energia renovável. Não estamos usando combustíveis fósseis, colocando gás carbônico no ar e tudo mais. É o caminho que a gente precisa pra poder manter um planeta saudável, né? A gente voltar a ter um planeta saudável, que a gente tá precisando muito. Então, vamos ao que tem dentro dele. Dentro dele tem uma geladeira, tem um sofá. Olha, tem um sofá. É, um sofá tipo esse aqui. Daí tem uma mesinha na frente. Tem banheiro, gente, tem banheiro. Então, ele se torna grande. A cama é confortável. E também, ele tem... O sistema é bem complexo. Ele tem um computador de bordo já integrado nele. Onde ele diz tudo sobre o consumo da energia, sobre o carregamento. É como um painel desse aqui, só que já específico pra aquele carro, né? Então, pra aqueles painéis que estão ali. Então, foi tudo bem planejado. E o que eles estão prevendo? Eles estão prevendo que o Motorhome possa chegar ao mercado em cinco anos. Eles não estão querendo fazer uma produção em série por enquanto, né? Eles estão na fase de testes e adaptações e tudo mais. Obviamente, gente, não é um carro pra rodar no Brasil. Vocês podem ver que ele é bem baixo. As estradas lá na Europa são totalmente diferentes das nossas estradas, né? Mas, o que vale frisar aqui é a possibilidade disso. De, de repente, novas empresas estarem correndo atrás disso. E também depende de nós, né, gente? A gente tem que ser exigente. A gente tem que... A gente tá acostumado com carro gasolina, carro diesel que faz barulho. O barulho é bonito, mas... Imagina um Fusca elétrico, gente. Imagina carros elétricos quando a gente não gastaria com combustível. A gente gastaria só pra recarregar. A gente pode viajar muito mais. O dinheiro que a gente gasta em combustível, a gente pode viajar pra outros lugares. Fica muito mais viável. E a ajuda que a gente vai tá dando ao planeta, né? Não vamos estar poluindo o ar de gás carbônico, de fuligem e essas coisas. E poluição sonora, né? Porque um veículo elétrico não faz tanto barulho. Então, seria incrível, gente. Então, fica aí a dica. E espero que chegue um dia até nós, né? E eles estão agora numa turnê pela Europa pra teste desse Motorhome. Eles ficaram de fazer 3 mil quilômetros testando. Ver quais são os problemas, o que eles podem melhorar, o que eles não podem. E, de repente, com certeza, depois dessa viagem eles vão ter algumas melhorias. E vamos esperar pra mais atualizações. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtinho, mas uma informação bem legal que eu achei legal compartilhar com vocês. E até a próxima. Grande abraço!